Opa, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou começar agora aqui uma pequena série, ela começa hoje e termina amanhã dentro da série de JavaScript, em que a gente vai falar de proxy porque tem um negócio que é super, super interessante, você vai ver, é tão, tão legal eu vou escrever código logo e você vai ver por que que é legal, é muito interessante mesmo, ok? Bom, olha só, eu vou criar um objeto aqui, chamado, sei lá, target, vamos chamar de target, ok? Então, o meu objeto target, ele vai ter algumas propriedades aqui, ele vai ter uma propriedade, sei lá, dia, que vai ter o valor de bom dia, ele vai ter uma propriedade tarde, que vai ter o valor boa tarde, ele vai ter uma propriedade noic, que vai ter um valor boa noite, ok? Só isso, tá? E eu vou criar um objeto aqui, chamado p, p é um new proxy, ok? O proxy, ele tem a seguinte assinatura, quando você cria um novo proxy, você passa um target e em seguida você passa um objeto com as definições de getter e setter, tá? Então, no meu aqui eu vou criar só um getter, só para você ver funcionando. Então, olha só, aqui vai target e aqui vai um objeto, e esse objeto vai ter uma propriedade get, que é uma função, a função get, ela recebe dois parâmetros, o receiver e o name. E aí eu vou fazer assim, olha só, se name em receiver, return receiver name, ok? Se não, se não tem name em receiver, return, não sei o que dizer quando é, mais name. Desse jeito, ok? Então, aqui a gente vai fazer, olha só, console.log p, que é o meu proxy, .targ, em seguida, console.log p.madrugada. E eu vou executar, node.js proxy. Tá lá, boa tarde e não sei o que dizer quando é madrugada, ok? Então, olha só, o que esse get faz aqui? Ele está testando lá o target para ver se tem a propriedade name lá no target. Se tiver, ela retorna o receiver name, quer dizer, o target é a propriedade name dele, ok? Se não tiver, ela retorna, não sei o que dizer quando é, e a propriedade ali e tal, ok? Bom, isso aqui pode ser útil numa infinidade de situações, tá? Então, vamos escrever um pouquinho de HTML agora aqui, que a gente está fazendo essa série toda, estou usando só o load e tal, mas acho que a gente consegue mostrar uma situação aqui da vida real escrevendo o HTML, ok? Então, vamos lá. Proxy é um excelente nome, tá ótimo. Opa, o que eu fiz? Deixa assim mesmo. Body. E aqui eu vou colocar um script. Não precisa desse papo aqui. Vou colocar aqui uma tag. A minha tag vai ser uma tag P. E ela vai ter atributos, né? Ela vai ter um atributo class, que vai ser test. Vai ter um atributo IG, que vai ser test. Vai ter um atributo title, que vai ser test. Vai ter um atributo WIC, que vai ser 300. Vai ter um atributo, estou pondo qualquer coisa aqui, tá? Hark, vai ter 200. Só preencher a minha tag P de atributos, ok? Desse jeito. Vamos pôr um barra P no final. E deixa esse script aí, por enquanto, tá bom. E o proxy HTML, muito bom. Isso aqui abre aqui esse arquivo. E agora aqui eu vou no console e vou fazer o seguinte. Vamos lá. Ah, já sei. Vou já fazer aqui, porque a gente vai usar o tempo todo. Window.p é igual a document.query selector p. Muito bom, ok? Agora, se eu fizer assim, só p, eu vou ter aqui o meu parágrafo, tá? Se eu der um p.wid, você vai ver que não tem uma propriedade widget, ok? Algumas propriedades, tipo se eu fizer p.id, tem atalho no JavaScript para elas, tá? Então, alguns atributos viram propriedade. Alguns outros... Não. Esse aqui, por exemplo, vira class name, mas não vira class, tá? P.data... Aí, datatask. Não dá nem para eu fazer isso aqui, né? Mas eu poderia fazer assim, olha só. Data menos task. Ok? Também não é um atributo. Vou tentar o title. Tá lá. O title é um atributo. Então, olha o que eu vou fazer aqui. Vou criar um novo objeto. Eu vou fazer o window... Vou fazer p mesmo. Na verdade, o window.p é a mesma coisa, né? Você entendeu? É igual a new proxy.gp... Por que você está fazendo isso comigo? Muito bom. O novo proxy.gp, que tem um get, que recebe o receiver e o name, e retorna a receiver.get attribute.name. Desse jeito aqui, ok? Vamos recarregar e vamos tentar fazer assim. É só p.... Só o p primeiro. P é o proxy, olha lá. Então, p.id, p.class, não classlist, class, p.wik, p.ride, p.... o que mais tem lá? Ah, daquele jeito, assim, olha só. DataTest. Ok? Então, eu criei um proxy aqui, um objeto do JavaScript, que é um proxy para um objeto do HTML. E funciona, funciona super bem aqui. Tá aí, um exemplo prático de proxy. E dá pra ver que... Escrevi isso aqui, foi o primeiro exemplo que eu consegui pensar, né? E já dá pra ver por que a ideia é tão empolgante. Dá pra fazer coisa muito, muito legal. Amanhã eu vou mostrar uma outra dica de proxy. Um negócio que dá pra fazer com proxy, que não é a ideia original, mas que você vai ver também, que é muito interessante. Você vai ver, é bem, bem legal. Então, não perca o vídeo de amanhã. Pra não perder o vídeo de amanhã, assina o canal. Assina o canal e clica naquele sininho pra... receber as notificações, que aí você vai ser avisado sempre que sair vídeo novo. Beleza? Valeu! Opa, tudo bem? Tô de volta aqui, falar com vocês sobre desenvolvimento e...